As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe possa estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não, não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente, meu Porque pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer por que Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Inesquecível para amar Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Oh, não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Se eu não estiver aqui Agora e sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim 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 Obrigado.